Galera, a cada momento uma notícia mais bombástica que a outra é lançada E tivemos um TV Spot de Sonic 2 o filme que revela detalhes do trailer Então, bora comentar mais sobre isso e bora lá! Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte minha gente Sonic 2 o filme chegará em breve em abril de 2022 E tivemos o TV Spot, pra quem não sabe TV Spot é como se fosse um comercial de divulgação de um filme E sempre nesses comerciais, há cenas novas que não foram divulgadas nos trailers oficiais do filme Assim como aconteceu com os filmes da Marvel, como por exemplo Homem-Aranha sem volta para casa Onde cada comercial revelava uma cena nova Mesmo que não entregasse a presença dos aranhas Ainda assim são cenas novas Que sejam de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, enfim A mesma coisa está acontecendo com Sonic 2 do filme E temos 2 segundos de cenas novas E uma dessas cenas novas é a do Eggman estalando os dedos por algum motivo E a outra é ainda do Eggman assoprando o seu dedo Onde aparentemente ele havia atirado fogo Olha, se for isso que eu estou pensando, vai ser muito engraçado ver o Eggman atirando fogo pelo dedo E são apenas essas cenas Mesmo que as cenas não parecem ter nada demais Cara, é o Eggman do Jim Carrey atirando fogo pelo dedo O que você mais esperava? Mais do que isso, só o Metal Sonic aparecendo por 2 segundos Ou o Shadow dando as caras em Sonic 2 do filme Só se for desse jeito Esse comercial foi exibido na Nickelodeon para os americanos Eu não sei se tem comerciais dublados já aqui no Brasil Mas só sabemos que esse comercial está bom demais Bom, até agora não há nenhuma pista da presença do Metal Sonic ou do Shadow do filme Mas eu já falei que o Metal Sonic ou o Shadow podem aparecer E uma possível cena pós-crédito de Sonic 2 do filme O card está logo aí acima Até porque eu vi uma teoria que fala que o Metal Sonic vai aparecer em um desses comerciais Só que de uma forma muito rápida Com um segundo de cena, se não me engano Mas, será que é verdade? Então, vamos aguardar pelos novos comerciais de Sonic 2 do filme Eu achei muito maneiro o comercial Porque é o Eggman assoprando seu dedo Após ele, aparentemente, ter atirado fogo em alguém Será que o Eggman vai manusear o fogo por ele ter tentado manusear a Esmeralda Mestre? Só o filme que nos dirá essa resposta E de resto, não há mais nada para comentar sobre esse comercial Até porque, como eu havia dito anteriormente, são dois segundos de cenas novas Só que são cenas bem engraçadas porque é o Eggman do Jim Carrey, não é? Mas, o que acharam desse comercial? E dessa notícia, de certa forma? Então, deixa aí nos comentários e bora debater Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo Eu sou o PlayZerox e fui!